Uma das coisas que eu acho importantes da minha contribuição foi que um dia eu estava com a Marisa, sábado de manhã, nós costumávamos ir no aeroporto aqui, tinha um terraço muito grande ali, tinha um café, então a gente sentava ali e um dia, um sábado, desceu um avião que não era nem da Varig, nem da Vaspe, não me lembro do que, era um avião americano. E aí nós resolvemos descer para ver o que era e eu vi que tinha um casal atrapalhado que queria, não sei se ia ao banheiro ou comer alguma coisa, eu fui lá, eu falava bem inglês e me ofereci e aí eu levei eles lá para cima e aí nós sentamos, começamos a conversar, ele me perguntou o que eu era, que eu era médico e o que eu estava fazendo, não, eu disse que eu tinha terminado há pouco, eu acho que eu estava fazendo seminários, eu já tinha terminado, mas não era médico na sociedade e que também estava fazendo a formação psicanalítica. E aí os dois se olharam e caíram na gargalhada. Eu não entendi bem por aquilo e ele me disse, olha, eu sou o Maxwell Gitelson, era o presidente da IPA. A cara que eu fiz, a cara que eu fiz quando ele disse isso, ele passou depois a contar também, todas as vezes que a gente se encontrava em algum lugar ele contava essa história e algum tempo, acho que talvez no mesmo ano tinha um congresso latino-americano em Buenos Aires e claro, nós nos encontramos lá. E como eu não participava de coisas oficiais, ele me convidou, a mulher dele, a Frances, a Frances Gitelson, que era uma senhora, assim, os dois, os dois são pessoas marcantes, assim, para mim, pela capacidade de serem compreensivos e serem, assim, afetivos, sabe? Sem ser piegas, né? E o fato é que durante o café lá, enfim, conversando, ele me disse que gostaria muito de poder vir a Porto Alegre. Eu disse, olha, então vamos ver qual é a melhor data para o senhor ver, eu vou ver. E aí ele me disse, não, agora quando terminar o congresso, sábado, segunda-feira, e aí eu saí dali para falar com o Mário. Digo, olha, Mário, o Gitelson está querendo ir a Porto Alegre. E o Davi estava junto e teve uma crise de ciúmes, né? Porque como é que eu vou fazer um convite para o presidente da IPA? Mas o fato é que depois o Mário e acho que o Roberto, que falava bem inglês, foram lá e oficializaram o convite. Então, uma das minhas contribuições, assim, sociais, foi ter trazido aqui, primeiro, o presidente da IPA.